Fala aí galera, beleza? Eu sou de volta aqui com Dragon Ball FighterZ Vamos fazer mais um Trials de Combo aqui De um personagem Última foi o do Gotenks, que deu um bom trabalho Não deu trabalho pra quem tá assistindo aí né Porque eu cortei, mas eu tô gravando aqui Foi osso, mas enfim Lembrando de se inscrever no canal, se inscrever aí Aquela mesma história de sempre Vamos lá então aqui, só que dessa vez O do Kuririn Kuririn rapaziada Majinbo tem dois, tem dois Majinbo Bora Majinbo do Kuririn Meu Deus do céu Tem uns que é doido hein Dor de cabeça, tem uns aqui Meu Deus do céu Izan Brawl Tomehameha Imagens remanescentes Tomehameha Imagens remanescentes Tomehameha Imagens remanescentes É É Ah, entendi É só um aperto só Tranquilo, tranquilo Tomehameha 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 Vixe Vixe, vixe Vixe, que que é isso? Deixa eu ver isso aqui Ah, tá no 9 já Caralho Eu sou topado É só uma parte de Queizan Caramba Não sabia não, só tava um monte assim não Nossa, vontade de espirrar, calma ai Beleza caramba, montagem de espirrar da porra vam 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 toma aqui Eizano tcham Fantástico! Bora! Vamos ver. Pegou! Foi de boa do Kuririn, na moral. Na moral mesmo, foi tranquilo, hein? Acho que foi o mais fácil até agora. O mais fácil do Goku ainda. Beleza, foi Trunks. Fazer mais uma vez o pessoal dele. Tienzan! Boa! Isso aí. Encerramos aí o Trials do Kuririn. Peço que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Tchau! Tchau!